E por falar em educação, 24 mil alunos de cidades paulistas vão receber ônibus escolares do programa Caminho da Escola. O transporte vai facilitar o dia a dia dos estudantes. No total, o Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Um investimento de 40 milhões e 700 mil reais foi feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A gente quer devolver para o pagador de imposto aquilo que ele paga suado, que é o imposto. Todo dia ele paga imposto. Ele paga imposto na gasolina, no gás, no pão dele. Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo MEC. Os ônibus transportam até 44 passageiros e são equipados com assentos especiais para alunos com deficiência. Cada ônibus custou 226 mil e 500 reais. Para muitos municípios, um investimento que só se tornou possível com o apoio do governo federal. Para o prefeito de Ribeirão dos Índios, cidade com 3 mil habitantes a 600 quilômetros da capital paulista, o ônibus vai contribuir para diminuir a evasão escolar, já que muitos alunos não terão de percorrer grandes distâncias a pé para estudar. Tem muita estrada de chão, tem assentamento. Nós temos muita dificuldade no transporte. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo. Um ônibus desse porte, para carregar 40, 40 e poucas crianças, vai sanar muitos problemas locais nossos. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo.